Cidadão que infelizmente veio a óbito nas últimas horas, a gente mostra aqui nas imagens e vamos trazer agora direto ao assunto o que aconteceu para esse trabalhador vir a óbito. O assunto foi exatamente após sofrer um acidente, a informação dá conta de que o nome dele é Raimundo Bezerra Filho, mais conhecido como Cabeludo, 64 anos, pescador, residente em Ipaporanga e ele sofreu um acidente. Na parede do Assute, Assute São José, é um pescador. A informação dá conta de que faleceu nas últimas horas na Santa Casa de Sobral, esse nosso irmão cearense, Raimundo Bezerra Filho, mais conhecido como Cabeludo, que tinha 64 anos, residente no bairro São José, em Ipaporanga. Cabeludo estava internado desde o dia 28 de maio, após sofrer um acidente, queda de moto na parede do Assute São José, lá em Ipaporanga. No dia do acidente, a vítima pilotava a sua motocicleta quando teria ido tentar ultrapassar o outro veículo, vindo mesmo a bater no meio fio da parede do Assute e vindo a cair, sofrendo uma forte pancada na cabeça. Possivelmente estava sem capacete, né? Tendo sido socorrido para o hospital de Ipaporanga, de onde foi transferido para Sobral. Porém, não resistiu, né? Após ficar algum tempo internado, né? Não resistiu nas últimas horas e veio a óbito. O corpo da vítima foi sepultado no dia de ontem, no cemitério da cidade de Ipaporanga. Cabeludo era pai do Detinho, do Hélio e da Dalva, todos residentes no bairro São José, em Ipaporanga. Tá aí, portanto, meus amigos, nossos sentimentos sinceros, aos familiares, parentes e amigos, né? do senhor Cabeludo, como era conhecido, seu Raimundo Bezerra, filho, lá no município de Ipaporanga. E fica aqui reforçado a importância de usar capacete, viu, gente? Pode ter certeza que se ele estivesse com capacete, não teria chegado ao ponto que chegou, né? não teria vindo à óbita.